Bom, aqui é o Pregador U pra falar um pouco do conceito da capa do álbum Goverme, que é o meu novo álbum lançado agora em 2015. Isso aqui é o alfinete, vou separar meu amigo. E queria aproveitar pra explicar pra vocês como que eu desenvolvi esse conceito da capa, quais foram as minhas ideias a respeito da capa. A gente começa com o próprio nome do álbum, Goverme, que foi inspirado em toda a situação que o Brasil vem passando, a maneira como os governantes vêm nos tratando, os líderes, sejam eles religiosos, os líderes sociais, eles vêm nos massacrando, vêm nos limitando de sermos um pedido, de sermos quem nós poderíamos ser aqui na Terra. Você começa a ler em Gênesis, quando Deus fala, poxa, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e que Ele domine, que Ele governe sobre toda a Terra. Depois, quando Jesus fala, foi me dado todo o poder no céu e na Terra, e a gente, por intermédio dEle, também consegue ter essa, na fé, né? Na fé em Cristo, em Deus, na Bíblia, a gente consegue alcançar também essa força. Quando nós somos chamados de filhos do homem, é porque nós somos chamados, somos criados na imagem e semelhança de Deus, portanto, somos os seres que são os tutores, que são os guardiões, que são aqueles que têm a responsabilidade maior sobre o planeta, sobre as criaturas, né? O conceito foi esse de dizer às pessoas, de conscientizá-las quem elas são de fato nesse planeta, quem elas são no mundo, de estar pregando o tempo todo, que são 20 faixas, né? Então, dentro dessas 20 faixas, eu abordo vários assuntos relacionados a isso, sobre governar o melhor, a nossa própria vida, as nossas profissões, as nossas famílias, os nossos relacionamentos, né? E, principalmente, também, sobre o que diz respeito à nossa responsabilidade social como eleitores, como cidadãos e como indivíduos. Então, na capa, se você for, em primeiro lugar, contra a capa, né? Eu estou sentado no centro de São Paulo, estou no mesmo plano, estou ali no chão, no centro de São Paulo, onde, atrás de mim, você vê prédios, esses prédios estão ali, com as suas trabalham, são prédios de escritório, né? São prédios que, de alguma maneira, determinam, muitos desses prédios são prédios onde as pessoas estão decidindo, talvez, o seu futuro, né? Então, eu quis mostrar que eu estava ali embaixo, né? Me submetendo às decisões de outras pessoas, sentado ali no centro da cidade. E aí, quando você vira, né, vê a capa mesmo do álbum, eu já estou num outro patamar ali, você já está como quem vê as coisas de cima, né? Eu já estou na altura dos prédios, eu estou apontando para cima, que é para a gente, de alguma maneira, entender que toda boa decisão, toda boa dádiva vem do céu, desce do pai das luzes em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então, para você buscar isso nele, buscar essa iluminação, o próprio nome governo, assim como a capa governo, o nome governo está dentro de uma caixa, né? E eu também, se você for ver, eu estou dentro de uma caixa, mas ela não fecha, não tem um torno, eu estou rodeado de prédios, mas ali, naqueles prédios, a gente vê que tem uma saída, que é para o alto, né? Por mais que a sociedade te envolva de todos os lados, para o baixo, para a direita, para a esquerda, o céu está livre, né? Existe uma conexão direta para você com o céu, com o divino, com o mundo espiritual, e acaba sendo uma saída também para aqueles que estão no erro, que estão na corrupção, que estão, de alguma maneira, presos em vícios, que eles possam entender que, talvez, na cidade, eles não consigam buscar, eles estão rodeados por aquilo, e eles não consigam achar essa mudança, né? Talvez essa decisão mais sensata venha do alto, por isso que eu estou apontando para cima. A temática do disco também é que, diz que você deve governar, pelo menos é a minha opinião, para você, que é o que eu faço na minha vida, que você governe com a mente de Cristo, governe com justiça e governe por justiça, né? Tanto que no nome governe, você vê que também tem uma caixa que vem no nome, mas tem uma aberturazinha ali, onde está escrito PELU, né? Que é onde você pode sair, encontrar uma saída desse labirinto que a gente está dentro da cidade, né? Dentro da sociedade. Na capa também eu coloquei algumas imagens um pouco menores, se vocês puderem reparar ali. Eu pedi para o Jandri, agora vale ressaltar que o Jandri foi a pessoa que deu forma a essa capa comigo, junto com a sua equipe, pedi para ele que ele colocasse na capa ali algumas personalidades, como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Malcolm X, Madre Teresa, Billy Graham, Nelson Mandela. Todos eles importantíssimos para a sociedade, depois eu vou falar um pouco mais sobre esses homens, mas espero que você tenha gostado da capa e entendido o que eu quis dizer, porque do lado desses homens, a gente tem uns tanques de guerra, tem dinheiro caindo, tem crianças fugindo, tem bombas fugindo, né? E é como a cidade, a sociedade faz com a gente, ela nos dá o pior, mas também coloca pessoas que servem como guias espirituais, líderes sociais, teólogos, de alguma maneira, líderes políticos também, do qual a gente pode se basear, para você entender que você, mesmo vivendo num Brasil e num mundo tão dominado pela corrupção, você tem bons exemplos. Foi uma honra estar trabalhando nesse projeto, a gente ouviu com muito cuidado essas ideias de colocar os elementos bons e ruins da sociedade e tudo isso acaba influenciando a nossa vida. E acima de tudo isso, nós precisamos do governo de Cristo. E quando o Lu veio com essa ideia, a gente gostou muito, e casou muito as ideias que a gente teve, com as ideias que ele estava pedindo, e foi muito bacana trabalhar. Vai ter muita novidade aí pela frente do Lu, a gente iniciou uma parceria muito bacana com ele, com a Universal, e cremos que muitas coisas positivas e abençoadas para a tua vida virão aí pela frente. Deus abençoe vocês, um grande abraço. Que Deus te abençoe, fique na paz, espero que gostem não só da capa, mas de todo o álbum, e vamos para cima, fiquem firmes, governem com a mente de Cristo, governem por justiça e com justiça. Deus abençoe, valeu Jander, por ter desenvolvido essa capa comigo, valeu a minha nova casa, universal, sete taças universal, e vamos para cima. Deus abençoe, paz, governo. E Ele te entregou, vem das mãos, louca a Deus, o Senhor que te salvou, que te salvou. M horizontale, é o mesmo, que te salvou, abençoe, o nome da turco, Veja, a Скareia, ou ciber graso, o mesmo,